Pelas avenida, deixa vim, carenada, multistrada, afikachuim Quem diria, cleck boom, sem cochilo, fiquei rico fora do comum Nós é original, copia não, só de raça pelas áreas fazendo o milhão Vocês são, tradicional, fala mal, mas nunca nem vi na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrião, aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição, e no jogo da vida nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrião, aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição, e hoje graças a Deus minha verdade preocupada